Bom, vamos lá então. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Tichinha Game Challenge. E é um programa de perguntas e respostas. Olha lá, show do milhão, Iodinha. Ah, Alex. Show do milhão. Beleza. Show do Tichão. São 20 perguntas. Vocês têm 30 segundos pra responder cada pergunta. Elas são sobre curiosidades do LoL e eSports, em geral. Beleza? Vale uma pontuação cada pergunta. Algumas perguntas são mais difíceis, valem mais pontos. Quem vencer leva R$125,00 em Rarity Points pra casa, dá R$7.200,00 RP. Se empatar, a gente sorteia pro chat. Tem até premiação? É. Vai melhorando aos poucos, vai melhorando. Tá bom, play, gente. Calma aí, vai ser aquele bagulho lá. Qual que é o nome do campeão que, mano, tem a Lore envolvida com o primo da Catarina e da irmã da Caçapé? Ah, relaxa, Iodinha. Eu também não sei mais, não. Parei. Não sei. Não, você faz as primeiras impressões, irmão. Você toda hora tá vendo a Lore da Glória e da Glória. Não, não. Vamos lá, então. Pergunta de número 1. Qual o nome da mãe do Nunu? Letra A. Pelo amor de Deus, você tá de brincadeira comigo, mano. Letra A, Laika. Letra B, Leia. Letra C, Laila. E letra D, Loya. Trinta segundinhos. Pior que eu não sei, não, velho. Como assim? Mano, eu não sei. Tchia Papoli com nível master, velho. Cara, eu parei de ler a Lore. Você sabe o nome da mãe da Catarina? Você não sabe se ela tem mãe, velho. Eu não sei, não, velho. Calma aí. Vamos pensar. Beleza. Eu vou chutar, velho. Eu vou chutar também. É. É isso. Não tem nem mais o que pensar. Qual vocês vão chutar? Eu já, como é que é? Vai, um, dois, três e fala. Três, dois, um, Laika. C. C. Eu voto C. Pato C. Yoda A. E a resposta correta é A, Laika. O Yoda acertou. Eu juntei. Eu juntei. Da mentira. Iodismo 500QI. Já sabia o nome até do próprio rival. Conheça seu inimigo. Antes de si próprio. Boa. Exatamente. Vamos à pergunta de número dois. Qual o nome do pai da Catarina? Letra A. General Bottom Darko. Você é um cu, velho. Letra B. O cara tá de verdadeira comigo. General Du. Nem sei eu falar isso aqui. É Du Couto. General Demetrius. Ou General Jericho Swain. Valendo. Eu sei essa. Por causa da minha música. Puta que pariu. Ele sabe a do Nunu. Você sabe a da Catarina. O que vai ser isso? Vamos de um e-trade, Odão. Eu vou de enxurte de novo, mano. Mentira. Tem um nome aí que eu reconheço. Só que eu não sei se é o pai da Catarina. Mas tem... É o único nome que eu reconheço. Pode cair no bait. Pode cair no bait. É, exatamente. Mas é o único nome que eu reconheço. Bom, como eu já não sei, eu vou chutar. Eu acho que é o A de novo. General Darko. Eu vou de B. Du Couto. Du Couto. Du Couto. E a resposta correta é... B. General Du Couto. É, velho. O Pato acertou. Caralho, mano. Vou virar meio do Nunu e o Pato vem Catarina. Conheça seu inimigo. Pô, eu pensei. Vou colocar uma de cada um, né? Vai dar uma chance pros caras que estão vendo. Número 3. Qual o recorde de farm oficial em uma partida de LOL? A, 1.143 Minions. Porra! D, 1.352 Minions. C, 1.465 Minions. Ou D, 1.509 Minions. Partida de oficial de esporte campeonato do Chase Cabela. É, oficial art game está no livro dos récords. Era na época do CC Hot, que contava farm? Eu não sei, é oficial, tá lá. Isso aí tem cara de Froggen jogando de Anivia. Uma hora de game. Froggen, Froggen, ok. Mano, ele formava duas galinhas a cara. O ZZRot contava farm, mano. Os caras colocavam vários ZZRot e você ficava formando ZZRot também, porra. Mas mudaram rápido isso, né? Cinco segundos. Ah, eu vou chutar. Eu acho que eu sei, mano. Eu tenho minha resposta já. Mano, já. Já que eu vou chutar e o Yoda sabe, eu posso falar primeiro? Pode. Sim. Eu vou chutar C. C, C. Eu acho que era 1.4 algum bagulho, mano. Então, esse número me é familiar por algum motivo. Era 1.4 alguma coisa, mano. Ou mudou. Ou mudou. Vamos lá, então. Mas esse número me é familiar. Se não for a resposta certa, é a data de nascimento. Ou do Grátis ou do AXT. Eu tenho certeza. Porque eu reconheço os números. 1.400. A resposta certa é AC. 1.465. Cara, 1.400 é algum bagulho, eu lembro, que saiu na... Foi o Ted, quando eu tava jogando pela Jim Air, em Jim Air SKT. Um jogo de 94 minutos, que é, inclusive, o jogo mais longo da história. 2x2, tá empatado. Vamos pra pergunta de número 4. Vale. A bota de velocidade, a nossa famosa bota 1, né? A bota inicial lá, aumenta a velocidade de movimento com ela equipada. Quanto de velocidade ela aumenta? Letra A, 15 de velocidade de movimento? Letra B, 20? Letra C, 25? Ou letra B, 30? Eu empatei. Eu vou de C, não sei você. Ai, cara, que eu me tocou um bagulho aqui. Eu vou de C. Mano, eu só contou na C. Já o nome era bota de velocidade, velho. É que a S acho que é meio treta, né, velho? Eu ia ficar triste. É C, é C, é C. C e C? É C. E a resposta correta é AC. Acertaram. Um ponto pra cada um. 20 quilos. Eu achei que bota da velocidade era a papete de ceninha, aquela amarela. Não, é. Bota de velocidade é a primeirinha, velho. Pergunta de número 5. Quando você destrói o Nexus no final do jogo, o jogador consegue o último ataque e ganha 50 de ouro. Pra que serve esse ouro? Letra A, comprar uma poção? Letra B, garantir mais experiência no final da partida? Letra C, garantir mais essência azul no final da partida? Letra D, nada. Nada. Eu vou de D, velho. Pode ser doido, velho. Mano, mas aí tem uma pegadinha aí, ó. Será que falou a D? Não pode desfalar, né? Mano, se eu cair na pegadinha, eu já caí, já, velho. Será que falou a D? Mano, eu acho que tem alguma coisa a ver com a C. Calma que eu ainda não dei. Pra mim é D, pra mim é nada. Não é quanto mais gold? Não, é nada, é nada. Se tivesse pra escolher o MVP, eu não ia nessa. Pra mim é nada. Então, vamos lá, então. Pegadinha do Enem isso aí, velho. Pegou a prova do Enem e colocou um beijo. É nada, é nada. A resposta correta é a nada mesmo. Sai pra porra mesmo. Eu fiquei pensando, será que ganha mais IE e A, velho, no bagulho, mano? É mais 50. Continuem pra programação. 4x4. Vamos pra pergunta de número 6. Quantos campeões tem seu nome iniciados pela letra Q? Letra A, 1, letra B, 2, letra C, 3, letra D, 4. Nossa. Silêncio entre patólicos e iodistas. Eu tô contando. Eu tô contando. Não esquece daquele lado. Eu tenho minha resposta já. Eu acho que tá. Pode falar no já, então? Vamos falar no já. 2, 3 e... Já. A, 1, B, 2. E a resposta correta é a letra B, 2. Queen e Qiyana, porra. Isso. Ah, é verdade. Quem que você esqueceu? Da Queen. Eu lembrava só da Qiyana. Boa. Eu achava que tinha 3, mano. Não tem mais nenhum, né? Não, nenhum. Até a Qiyana ser lançada só tinha Queen. Não sei porquê, mas só tinha Queen. Vamos à pergunta de número 7. Um ponto pro Yoda. Está na frente. 5 a 4. Ponto para o time dos burros. Ponto. Ué, 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 ué. Qual campeão fala a frase? Gosto dos meus inimigos de duas formas. Mortos ou com o pé na cova. Letra A. Graves. Letra B. Lucian. Letra C. Swain. Letra D. Evelyn. Eu já... Eu já... Acho que eu sei. Eu sei também, por causa de outra música. Droga. Caramba, Pátria. Ah, então eu vou falar a primeira, porque eu acho que ele sabe mais do que eu. C. Swain. Ah, é a Graves. Trolei. E a resposta correta é a Graves. O cara faz música, mano. O cara pega todas as frases dos campeões. Isso aí é... Esse jogo é de espatórico, pô. É a primeira frase da minha música, velho. Gosto dos meus inimigos em duas formas. Mortos. Pelo amor de Deus. Pô com o pé na cova. Aí dropa no beat do Fon. Pergunta de número 8. Onde foi realizada a final do Mundial 2018? Munhack Stadium em Ition. Letra B. Busan Exhibition and Convention Center em Busan. Letra C. Seul World Cup Stadium em Seul. Ou letra D. Olympic Gymnastics Arena em Seul. Valendo. Eu vou só chutar, velho. Esses dois seus aí, você colocou pra baitar? Como é que é? Eu não tenho. Quem faz as provas não sou eu, não. Sou a minha equipe. É a minha equipe. Aí você me fodeu. É a equipe. A equipe dele. Salve, galera do Twitter. Mandem perguntas aí pra eu fazer no próximo programa. Não, tá. Isso aí tá óbvio. Isso aí tá óbvio. Se não for, tá me sentindo o trabalho. Tá, eu vou falar primeiro porque eu não sei, então. Ah, vale. Eu vou chutar a letra D. Porque eu não... E você, Iona? É a C, mano. Olympic Gymnastics, pô. Os caras não vão fazer o LOL na Olimpíada da ginástica, não, Pat? É, mas pode ser. É, fizeram o LOL aqui no Brasil no ginásio de futebol. É, mas aqui é Brasil. Ah, vamos lá, então. É verdade. Eu não lembro isso. Não, eu achei que ele ensinou, velho. Resposta correta é a letra A. Os dois erraram. Mas foi uma boa lógica. Mas, Iona, ó, ó. Iona, a final foi em 2014, nesse estádio. A final de 2014 foi no mesmo lugar. Foi na Olimpíada da ginásio de futebol. Caralho, mano. E o Olympic Gymnastics foi a semifinal, Pato. Você chegou perto ali, velho. Foi quase, ainda só meio ponto, hein? Gente, não, está semif. Pergunta de número 9. Em 2019, o Corinthians foi campeão mundial no Free Fire. Quem foi o MVP do campeonato? Letra A, level up? Letra B, Nobru? Letra C, fixa? Ou letra D, serol? Valendo. O Yoda vai saber. É, isso aí eu sei, né, mano? Eu, então eu não sei, eu vou chutar primeiro. Eu sou fã dos caras. Oi? Eu vou chutar, não sei, eu acho que é B. Nobru. É, A, B. Nobru. Nobru, e a resposta correta é B. Nobru. Nossa, até fora de posição. Mano, porque eu lembro que na treta dos cornos, quer dizer, dos jogadores de Free Fire, os caras falaram, ah, tem até um streamer chamado Serol que ganhou de todo mundo, quem é esse lixo aí que está falando? Aí eu falei, ele é streamer, então eu vou chutar no que não é. Boa, boa. 598, o que aí? Quase igual o Yodista. Eu ia colocar os quatro nomes dos jogadores da final do Corinthians, só que eu achei que vocês não iam muito conhecer, eu pensei em colocar um nome famoso, que é o Serol, que pelo menos poderia me dar você. Esse level up ali, velho. Pô, ele joga pra caramba, velho, o cara é bom. Cara, você não botou zoando a level up games, não? O Nick é alguém? E quem que é o fixa? É também do Corinthians, também joga pra caralho, sim. Eu achei que a level up era você trolando, vou botar o servidor de Ragnarok aqui. Mas, nossa, desculpa aí. Se não me engano é level up 007, eu acho o Nick dele, alguma coisa assim, ou é só level up, eu não sei. Pergunta de número 10. Estão valendo um ponto essas perguntas ainda, eu aviso quando valer mais. Quanto de poder de habilidade dá o item Tormento de Liandre? Nossa, fodeu. A, 65 de poder de habilidade? B, 70 de poder de habilidade? C, 75? Ou D, 80 de poder de habilidade? Valendo. Mano, se não tivesse nenhuma opção, eu ia chutar 40, tá ligado? Mas... Ah, louco. Um Tormento de Liandre. Tá, eu acho que eu já sei. Eu não sei. Então, eu vou chutar 75, porque na escola eu confundi o 4 com o 7, então é isso. Eu boto o que é isso também. 75 também? É, eu posso fazer também. A resposta correta é a letra 75. Acertaram. Ah, lembro. Amor de Deus. Ah, lembro. É um osmose, né? Eu sabia que era o número quebrado, mas 65 é muito, porque é um item muito caro o Liandre, porra. É muito pouco antes de 65. Vamos à pergunta de número 11. Faz sentido. Quantos vices de CBLOL tem o jogador Leco? Ah, se fosse o Takeshi, eu sabia. Dois vices? Três vices? Quatro vices? Ou cinco vices? Achei que você sabia essa, Flávio. Você não sabe? Eu não sei. Eu sei que o BRTT é o que mais tem vice. E o... O BRTT? É, fizeram uma vez no Twitter o bagulho, quem tem mais vice. Não, é o Takeshi, pô. O BRTT parece que tem mais. Eu acho que o Takeshi tem mais, hein? Eu acho que o Takeshi tem mais, velho. Ah, se o Takeshi tivesse mais, o Leco ia ter mais também, não? Não, porque o Takeshi jogou mais e pegou mais vice antes do Leco que tá. É, mas os vices do Leco foi tudo com o Takeshi. Então a culpa é do Takeshi. É. Então você bota o que o Takeshi tem e menos um ou três ou dois e dá o Leco. Isso. E acabou o tempo, vocês têm que falar. A minha é B. C. A minha é C. Quatro. Três e quatro. E a resposta correta é B. Três vices. O Yoda acertou. Ele tem um vice com a VT Inox e dois com a CNB. Um em 2013 e um em 2014. O Takeshi tem quatro vices. Sabia. Ah, Leco. Eu fiquei com o Takeshi na cabeça. E o Ziz vão na frente, mano. Não, mano, o Takeshi tem quatro. Se o Takeshi tem quatro, ele deve ter menos. Então ele tem três. Porque dois não é muito pouco pra ele ter o mesmo, tá ligado? Subiu um, escorregou dois. O Takeshi tem cinco. O Takeshi tem cinco. Mano, dois vice. Dois vice é mesmo. Ah, o Takeshi tem cinco? Tem cinco, tem cinco. Mas a minha matemática tá avançada ainda. Fora cinco de CBLOL, né? Fora os que ele tem aí que ele perdeu de, sei lá. A Riot podia juntar esses cinco e fazer um título pra ele. Ele tem Rift Rivals, pô. Desafio Internacional. Não, nossa. Rift Rivals. Uou. Ele tem agora de caster, de analista. Vamos à pergunta de número 12. Quanto de ouro total você ganha ao eliminar a primeira onda de Minions inteira? Os três milis mais os três magos. Letra A, 103 de ouro. Letra B, 105 de ouro. Letra C, 107 de ouro. Letra D, 110 de ouro. 30 segundos. Essa já é a que vale mais pontos? Não, não. Ainda não. Lembrando que vocês têm a troca. Caso os dois não souberem muito a resposta, vocês podem trocar. Não, essa aí que é fora, se vocês não sabem. Não, eu não sei. Eu sou jungler, cara. Quando eu jogo na lane, eu nem pego a primeira wave inteira. Cara, basta fazer matemática, velho. Eu nunca consigo, velho. Nem sei quanto dá. Pala aí, então, Pato. Ó, se os três magos... É que eu não sei se os três magos dão 15 ou 18 e os milis dão 15 ou 18. Fala lá, velho, pô. Três, eu não sei. Deixa eu ver. 45, sobe um, escorregue dois. Desce três, bota uma vírgula. Vai dar 110, letra D. 107, C. É, eu ia nessa. E a resposta correta é B105. Os dois erraram. Eu tava contando com a Clepto. Ah, tá. Aqui nem existe mais. Nerfou isso aí, não nerfou, não? Cada mínimo mili dá 21, cada mínimo range dá 14. Nerfou, então. Antes dava mais. 15? Antes dava 15, velho, eu acho. Ah, quem conta isso aí, Tchim? Pelo amor de Deus. É quem farma, né? Quem fica na lane farmando, tem que contar, né? Ah, mas os caras tão preocupados em pegar o gold. Agora, quanto é? Não, mas aí eu trouxe a pergunta pra cá, pra vocês, né? Pra mostrar que vocês são inteligentes. 100 quilos de gold, mas sem a lane da catapa. Sem a lane da catapa, são só os três. Qual o primeiro nome do campeão Caim? Aí que ele fudeu. Ele tem? Tem, meu amigo. Eu tô com um ponto na frente do pato ainda? Tá. Eu não sei como falar isso, mas acho que é bar, bar. Letra B, Geda. Letra C, Boran. E letra D, Epol. Ou Ipul. Você sabe, Pat? Eu não faço ideia, velho. Vou chutar. Nem sabia que ele tinha achado que o nome dele é Caim, pô. Vamos chutar lá mesmo, então. Vamos chutar C? Eu acho que é C, velho. Não sei por quê. Você tem certeza que você vai chutar C? Não, não é. É porque, tipo assim, o Caim é muito cringe. O nome mais cringe é o que tem SH de chalchicha. Então vai ser B. Bar aí, bar aí. Não, isso aí nada a ver, velho. Não vai ser, então. Isso aí, se fosse, qual o primeiro nome do Brown? Aí ia ser Bar... Nome de... Bar Brown. Trou, trou, trou. Não, C então, C. B, 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 não, Yoda. Yoda, B. Ah, é B? Pera aí, um vai no C, outro vai na B? Não. Não, eu vou na do pato. Eu sou honrado no meu compromisso. Eu propuso ele fazer isso, ele tá fazendo isso. Eu vou trocar, vou na B, então os dois. Beleza? Vamos na B, Chieda. A resposta correta é a letra B, Chieda. Caralho, batam no Tron, velho. É a lógica. Eu vou ter votado o B e deixado eu votar outro. Porque eu ia votar o B e eu ia ganhar. Eu não ia roubar pra ganhar, vou ganhar no inteiro. Você não ia roubar, mano. Você foi manipulado pelo Iodizo mais uma vez. Você foi manipulado. 9 a 8 pro Yoda, continua na frente. Pergunta de número 14. O feitiço de invocador purificar remove todos os desarmes, menos supressão e arremessos ao ar. Após ser utilizado, além de retirar aquele desarme, ele reduz a duração dos próximos desarmes por 65% por 3 segundos, 55% por 3 segundos, 50% por 4 segundos ou 60% por 4 segundos. Pô, esse 3 e 4 segundos aí foi sacanagem, velho. É, isso vai complicar um pouco. Mas eu nunca nem peguei esse feitiço. Eu sei mais sobre o Fortify do que o... Crime, hein? Ah, mas você tinha a pergunta das músicas e o Yoda foi pra player. Ele usava purificar, eu acho. É verdade. É, ele nem sabe o que ele tava fazendo lá, tava perdido. Na minha época, o purificar mudou várias vezes, né? Mudou, mudou bastante. Bom, eu tenho meu chute. Como eu não sei, eu vou chutar a letra D. Tá, eu vou na A. E a resposta correta é a letra A, 65% por 3 segundos. Mano, 4 segundos é muito, pô. Tá louco? 4 segundos numa SPEL, você tá maluco, velho? Durante os próximos 3 segundos, o CC que você tomar, vem 65% a menos. É, isso complicou. Tô tentando explicar, é. 55% é muito, tá ligado? Muito pouco. Entendi. Eu achei o contrário, eu achei que 65% era muito, aí eu fui no 60%. Achei mais C. Então, se eu tivesse uma opção de 60 segundos, 60%, eu ia voltar nela, porque eu acho que... Com 3 segundos? É, 63. Boa dica, vai pros próximos. Pergunta de número 15, ainda vale um ponto e o outro tá com 2 na frente. Qual foi a busca tema do Mundial 2015? Puta merda, essa é a letra B. Ignite, do Zed, letra B, Warriors, do Imagine Dragons, letra C, Worlds Collide, da Nick Taylor, ou letra D, Legends Never Die, Though Against the Current? Ele manja? 2, não manjo nada, velho. Eu acho que é B, eu não sei. Eu acho que é B, eu não faço ideia. Eu vou na B, Warriors, Imagine Dragons. Eu vou na B. B pro Yoda, B pro Pablo. Porque, tipo, Zed me lembra... Eu vejo escrito Zed, eu lembro 2016, então eu não acho que é. Eu acho que é B. E as outras são mais recentes, eu acho. E a resposta correta é a letra C, Worlds Collide, Nick Taylor. Quase. Warriors, Imagine Dragons foi 2014. É a primeira grande música, é isso. Cara, passou todo tempo, mano. E o do Zed, o do Zed? 2016 e Legends Never Die em 2017. Podia ser 2016, eu ia ser. É, passou. Passou muito tempo. Mas essas são mais marcantes, eu peguei a que é menos marcante, acredito, é essa música de 2015. Pergunta de número 16, ainda vale um ponto. Qual o nome da habilidade Ultimate da campeã Kale? Letra A, Ascensão Divina. Letra B, Sentença Divina. Letra C, Explosão Radiante. Ou letra D, Benção Celestial. Nossa, posso abrir meu vídeo aqui pra ver? Não, pode. Lembrando que vocês têm a troca. Nossa. Continua com o Yoda, dois pontos na frente. Não faço ideia, velho. Os meus pira. Eu vou falar aí, vou falar junto? Vamos lá. Primeiro não faço ideia, mas eu tô indo pelo intuito aqui, velho. Cara, eu vou chutar a D, velho. Caralho, eu ia falar que era D também, porque acho que é Celestial. Pois é, porque o A parece... Oi? É a Benção Celestial. É, então, eu acho que é a D, porque o A eu acho que é a passiva. Passiva, é. Ela fica zica. Bom, então... Eu acho que é D, eu vou de D. Os dois foram de D. Sim. E a resposta correta... Os dois foram de B, sim. É, a letra B. Sentença Divina. Os dois erraram. Sentença? Sentença da onde, mano? É, sentenciada ficar vivo. Ah, a Benção é o W dela. Que crime, velho. Mas salvo igual a ult. É, N e a 9, velho. Já muda isso aí aí. Explosão Radiante é o E? Ah, eu acho que é. Não, Explosão Radiante é o quê? É o quê? Nossa, não é certeza. Vamos para a pergunta de número... Cadê? 17. A última que vale um ponto. Essa é a melhor pergunta, é da questão. Ok? No modo de jogo Teamfight Tactics, você pode combinar itens menores para construir um item completo. Quais itens combinados formam o último sussurro? Letra A, espada gpc mais luvas do pugilista? Letra B, arco recurvo mais luvas do pugilista? Letra C, espada gpc mais arco recurvo? Ou letra D, cota de malha mais arco recurvo? Nossa, eu ia falar para a gente pular essa merda. Eu já sei. Eu já sei. Eu já sei. O último sussurro, não é o último sussurro? O último sussurro no TFT. Nossa, tá, já que o Yoda já sabe, eu acho que é... O Yoda não vai aceitar pular, né? A, B. Não. Acho que é A, B. A, B? B, B, B. Letra B. E eu vou de D. Um de B. Calma, eu vou de D. Outro de D. E a resposta correta é a letra B. Arco recurvo mais luvas do pugilista. O pato acertou e diminui o gap para um mundo. Eu sou muito burro, mano. Agora que eu viro a cota de malha, velho. 10 a 9. E nós vamos entrar agora nas perguntas que valem. É por isso que eu não jogo mais 10, Pino. Vai tomar. Eu achei que você ia saber, porque depois que eu fiz as perguntas, eu falei, mãe, ele jogou o TFT por maior cota, só que mudou, né? Saudade do TFT, um raiz, mano. Júlio de top 1 aí, mundial. E hoje em dia, top 8, contra tudo e contra todos, velho. Volta aí, TFT, um raiz, mano. Eu queria só agradecer o campeonato meu bom, o Copa meu bom aí, que fez o seu campeão. Boa. Ganhei do Leco, tiltei o Leco. E todos os campeonatos que o Leco ganhou é só porque eu não tava. É isso. Vamos à pergunta de número 18, que vale 2 pontos, tá bom? Vixe, aí azedou, né? Aí azedou. Vamos lá. O item eco de Luden pode ser evoluído pelo Orne e se torna o pulso de Luden. Quanto de mana você ganha com o item pulso de Luden? Letra A, 700 de mana? Letra B, 750 de mana? Letra C, 800 de mana? Letra D, 850 de mana? Valendo 2 pontos, está 10 a 9 pro Yoda. Eu voto de pulo, porque vai ser full shoot pra mim, pelo menos. Pra mim vai ser full shoot, vamos pular. Pular? Quer pular? Lembrando que a pergunta de pulo também vale 2 pontos, tá? Porque vocês estão pulando na hora dos 2 pontos. Não, suave. Suave? Suave. Então, vamos pro ar. E qual que era a resposta? Você não pode falar? Não pode falar. No final do programa eu falo, no final do programa eu falo. Ah, tá bom. Vamos à pergunta Coringa. Qual dessas equipes ganhou mais vezes a sua liga local? Letra A, SKT? Letra B, TSM? Letra C, Fnatic? Ou letra D, G2? A local? Local. A sua liga local. Pior que você pegou bem os times pegadinha, né, velho? Pegou a pegadinha da crigadinha. Caralho. Eu tenho o meu chute já, velho. Pior que... Fiquei em dúvida entre as duas, mano. E aí, vocês responderam? Vocês sabem? Sim. Eu nem lembro a pergunta. A da liga que ganhou mais. Ah, tá. É o B, TSM. Eu botei C, Fnatic. Eu fiquei em dúvida entre as duas, né, Pai Doi? C e Fnatic. E a resposta correta é a letra C, Fnatic. Nossa. Fnatic, Fnatic, que nunca ganha nada essa porra. É óbvio. É por isso que agora eles estão no meio, porque eles sempre foram mais rica e chegou a G2 e bateu em todo mundo, porra. Eu achei que vocês iam se confundir com a SKT. Eles têm um a mais que a SKT. Só que a SKT... A SKT teve uma época que eles perderam... De dois campeonatos na final, não foi? E ganharam a Mundial? Foi, foi, foi. Sim, sim. Da grife, a grife. Bom, então dois pontos a mais pro Yoda. Diferença de três. Próxima pergunta vale dois pontos também. hein, Pato? É a pergunta de número 19. Vamos a ela. Qual... Essa é difícil. Qual desses itens foi o primeiro a ser deletado de Summoner's Rift? Não existia nem tradução em português pra esses itens. Letra A, Leviathan. Letra B, Inervating Locket. Letra C, Cage's Luck Pick. Ou letra D, acho que é Eliza's Miracle. Pato vai saber mais que eu, porra. Cara, isso aí é do beta, velho. Tem um item que foi deletado no beta, é. Leviathan foi bem depois, não foi o primeiro. Eu não joguei isso, eu joguei na Saison 2. Eu vou chutar. Leviathan era de Meijar. Vou dar uma dica, foi deletado na Saison 1 esse item. Na Saison 1? É, eu não joguei. Eu vou chutar um que eu não conheço aí. Esse... Cage's Luck Pick, C. Deve ser, Pato. Nossa, eu não... O único item que eu reconheço aí é o Leviathan e o Cage's Luck Pick, mas não... Eles não foram deletados na Saison 1, velho. Foram? E aí, acabou o tempo. Será que o que que tá... Ah, vai de B? Eu nem sei que item é esse da letra D. Letra D. Eliza's Miracle. Vamos lá, então. Então, a resposta correta é... Innervate in Locket. Foi deletado em dezembro de 2010. Primeiro item, tchau. Esse item voltou agora no Blitz do Nexus. Ele apareceu de novo só pro Blitz do Nexus. Três pontos de diferença pro Yoda. E essa pergunta vale três. É a última pergunta. Pelo amor de Deus. Eu juro que estava na regra, como foi nos outros programas. É a saga do herói. É a saga do herói. É o Tomis e Devis, hein, Pato? Tomis e Devis. Nossa, mas aí você jogou a pressão toda nas minhas costas. É agora. Será que os patólicos vão conseguir ao menos empatar e conseguir chegar perto do que é iodista? Ou será que vão passar a fome e dar a fome? Pergunta de número 20. Qual região do League of Legends tem o maior número de campeões representantes? Letra A, Demacia. Letra B, Ionia. Letra C, Noxus. Ou letra D, Freyord. Mano, pior que não dá nem pra contar essa porra, velho. Conta aí, pô. Os agregado conta também? Conta, né? Os agregado conta. Olha, eu vou te falar o que conta... O que conta está no site oficial do League of Legends. Ah, tá. É porque tem champion que não é de lá, mas foi pra lá e foi acolhido, entendeu? Enquanto você pensa, você tinha perguntado do Inovating Lock, ele dava 30 de dano de ataque, 10% de redução de tempo de recarga, 400 de vida, 300 de mana e ele recuperava a mana equivalente a 15% do dano que você tomava dos campeões e vida equivalente a mana que você gastava. Era bem roubado. Entendi tudo, mas não entendi nada. O mais famoso, o mais famoso, o nome mais famoso, será que tem mais champion, velho? Essa é a pegadinha. Será? Essa é a pegadinha. Eu tenho minha resposta, ela é arriscada, mas é meu chute, porque eu não vou parar pra contar os champion aqui, nem fudendo. Acabou o tempo, vamos lá. Eu vou falar primeiro porque eu não manjo. Tá. Eu vou chutar C, Noxus. Meu chute é B, Iônia. B, Iônia e C, Noxus. E a resposta correta, a última resposta é a letra... Virou o Thiago Leifert agora. B, Iônia, o pato acertou. O pato acertou. O que é que vale 3 pontos é o que o pato mais sabe, pô. Pelo amor de Deus. Eu abri o chat aqui agora. Iônia tem 18, Demacia 15, Noxus 11 e Freyod 14. Nossa, o Iônia foi a pior resposta. Não, eu não sei nem quem é Noxus, quem é Demacia, eu não sei nada de lore e do lol, velho. Eu nunca vi. Cara, é só você pensar, velho. Iônia tava em guerra, é o que mais tem champion, porque é o que os caras... Você só vai pensar. Eu sei lá que Iônia tá em guerra, velho. Em guerra, sério. Em guerra tá o Iônia na live dele. Mano, Iônia tá em guerra. Você lembra daquele trailer que tem o Sion, aí vai tipo 5 bichos matar o Sion? Irelia, a Kennen. Vai o laço, o Kennen, a Karma. Aquilo é o quê? Aquilo é Noxus versus Iônia. O Sion é de Noxus e o Zota é de Iônia. Ela tem tanto boneco de Noxus que eles botaram um. Iônia tem tanto que eles botaram uns 20. Seguinte, vocês empataram. Vocês têm duas opções. Ou dá a premiação, leva pro chat. Ou vocês podem responder a pergunta do Echo de Ludo e desempatar, pra saber se o Odista ou o Patólico é melhor. O foda é que vai ser no chute, né, velho? Então vocês querem saber a resposta? Ia ser sorte. É, vai. 850 de mana. Nossa, eu ia errar feio. Eu ia botar 800 ou 850, eu não sei. Eu ia falar B, eu ia falar B. Eu ia falar, não, nenhum item vai dar tanto a mana. O Orne é quebrado, pô. É, vai de 600 para 850. Acima do Orne é quebrado. Mais 200 por aí. É. Bom, mas ninguém evolui também, Echo de Luden, né? Pô, evolui, os mid lane evolui, pô. Que isso aí? É no seu elo aí no Platina, não. Os Orne nunca conseguem botar ninguém. No meu elo nem tem Orne, velho. Os caras não jogam, não dependem de campeões quebrados. Bom, então empate. Safe, safe. Safe, safe. Só para aproveitar, antes de eu fazer o sorteio desses 125 reais de RP, só para aproveitar também vocês dois e a audiência que vocês trouxeram, de novo, muito obrigado. Amanhã vai rolar uma live beneficente durante a tarde toda e a noite toda no meu canal, tanto que vai ter um campeonato de TFT que eu estou organizando, tem 800 inscritos já, vai ser bem louco. E tudo que for arrecadado durante o dia inteiro vai ser doado para a União São Paulo, que está cuidando das pessoas mais necessitadas aí pelo coronavírus. Então amanhã, quando o seu streamer preferido não estiver por aí, se quiser passar aqui na live para ver, para ajudar. Eu vou lhe ligar a live uma da tarde, o campeonato de TFT começa às 8 da noite e aí vai madrugada dentro, porque o pessoal está se inscrevendo. Quem quiser se inscrever, eu vou mandar... É só a hashtag, hashtag não, exclamação TFT no chat, vai aparecer o link. E tem até que dia para se inscrever? Até amanhã, 7 da noite, que o campeonato começa às 8. Caralho! É, e da premiação, tem mais de 25k de RP em premiação que eu consegui com a Riot, com a OFOX que está organizando. E o que eu ia falar? Ah, e como não tem um comercial, não tem um sub, o canal não tem nada ainda, se você está aí, qualquer doação de 1, 2, 3, 4, 5 reais vai ajudar bastante para os caras, beleza? No mínimo, se inscreve a live, né? Humilde. E de novo, muito obrigado a vocês dois, por ter participado, por ter se divertido, pela audiência que vocês trouxeram, pela visibilidade, tamo junto. O Yoda vai be live daqui a pouco, tá? Eu vou continuar aqui, acho que eu vou jogar um TFTzinho, quem quiser ir para a live do Yoda também, ele vai abrir. É isso, rapaziada. Valeu, tamo junto. Os patóricos dessa vez quase chegaram nos biodistas, rapaz. Tô bom, valeu.